Eu até hoje tenho vontade de ter um motorhome, uma coisa assim, eu curto essa ideia. Você tem filhos? Tenho. Cara, eu vou te falar, eu tenho. Você tem motorhome? Há 20 anos. O motorhome é que nem o barco. Pra quem gosta de família, quem gosta de curtir família, sabe por quê? Porque você fica confinado em 20 metros quadrados, 15 metros quadrados, entendeu? Mas quando você vai pros Estados Unidos, você não faz igual o do Blasio, aluga um lá, cara. Não é. Dá um rolê, pô. Mas os Estados Unidos, não, sim, mas eu queria mais prático. Lá eles têm cultura pra isso. Lá é profissional. Qualquer Walmart te dá apoio, te dá descarte de coisa, da tudo. Mas eu vou voltar num assunto que o Bola falou, que ele falou uma história brincadeira. Não, não. Não, lá no começo, quando você abriu o programa, você fez uma brincadeira que foi uma das maiores tragédias do automobilismo mundial. Da flecha prateada. Da Mercedes. O acidente, é. Eu lembro. É verdade isso. O motor saiu rolando, matou 80 pessoas. Porque a Mercedes, 50 anos fora do automobilismo. O motor saiu rodando e catando a turma na arquibancada. A Mercedes vinha vindo atrás de um Jaguar. Aonde isso? Não sei se foi em Lamborghini. É, não lembro. Eu não lembro qual foi o autódromo. Tanto que a Mercedes saiu da competição nunca. Ficou 50 anos. 50 anos sem correr. Ele vinha vindo atrás de uma Jaguar. Deram bandeira pro Jaguar entrar no box. Ele achou que dava tempo. Entrou, pegou um Mercedes. O Mercedes saiu capotando, voou motor, roda. Foi isso mesmo. Saiu matando gente na arquibancada. Cara, é um matra... Você precisa disso na internet. Você vê aquela língua de fogo varrendo na arquibancada. Não, é uma coisa absurda. É horroroso. É uma tragédia. São duas. E a outra foi da Ferrari, que tá passando agora no filme Ferrari. Eu fui ver legal o filme, hein. Que também acontece a mesma coisa. Mas ali na beira da estrada... Mas era assim. Era assim, né? Mas até hoje, se você vê esses ralis que tem em Portugal, na Europa, os caras ficam tudo em volta da pista. É uma loucura. São muito loucos, cara. Imagina. Pode parecer mentira. O filme Ferrari é muito legal. Não é naldismo nem marçalzismo. O que eu falei que na minha rua surgiu? Tudo. A NASA. A Ubanda, não foi? Lembra que eu falei? É a Ubanda. Eu descobri recentemente. A Ferrari da tua rua. Eu descobri que na minha rua teve a primeira corrida de automobilismo no Brasil. Qual é? No Brasil? Em São Gonçalo. Ah, em São Gonçalo. Não foi? Eu vou te mandar foto. Olha lá. Rua Marechal Floriano Peixoto. Inclusive, eles pavimentaram... Tem foto? Você acredita nisso, Bola? Passou por ali. Ali era... Pesquisa aí. Louco, né? Ele vai tentar achar foto pra vocês verem. Meu, veio o carro do mundo inteiro pra cá. Não teve esse rolê aí? Foi, foi. Em São Gonçalo? Foi. No Rio? Eu não lembro o nome da rua, mas foi o grande prêmio do Rio de Janeiro. Isso. Foi em São Gonçalo. Foi na rua. Primeiro no Brasil. Na rua. Na rua. Grande maioria é tudo assim, né? Corria aqueles charutos monstruosos lá. Por isso que... É porque eu perguntei, mas por que que não pode ir pavimentar? Porque era Paralelepípedo. Sim, sim. Porra, anos e anos e anos. Pô, gente, esse até asfalto, Paralelepípedo é horrível. Não, mas não pode porque é meio um patrimônio, sabe? Sim, sim. Meio preservam, porque aqui passou a primeira corrida. Você sabe que nessa época... Hoje já cagaram isso, mas na época era... Ah, já cagaram? Ah, já cagam, né? Você sabe que nessa época existia um campeonato sul-americano de corridas de automóveis? E o nosso governo, se não me engano foi Getúlio Vargas, comprou uma Ferrari chamada elefante branca, de tão grande que ela era branca, pra poder correr pelo Brasil pra representar o campeonato sul-americano. É mesmo? Esse carro veio pro Brasil e depois voltou, foi pra Europa. E ainda tem uma história engraçada que o Emerson Fittipaldi conta, que o Barão Fittipaldi que ajudou a fazer essa compra e tal, e o Enzo Ferrari vendeu como se fosse uma Ferrari nova e chegou aqui, tinha vazamento de óleo, tudo quanto é lado, era uma Ferrari usada. Enfim, acabou ficando o carro, deram o apelido dela de elefante branco, que era uma Ferrari muito grande, um charutão muito grande, e aí o fiscal correu pelo Brasil, representando o Brasil com Chicolande. Chicolande, porra! Uma vez o Emerson Fittipaldi encontrou com o Enzo Ferrari, ele já tava velho, e ele falou assim, Emerson Fittipaldi, como está a Chicolande? Não sei se é essa daí. É. Não, acho que essa aí não é não. Não é porque ali é um Bugatti, ó. Tá no site Recordação do Rio de Janeiro. É, porque assim, tá dizendo que foi em São Paulo e Itapecerica, mas a oficial... Não, em São Paulo também teve uma, uma das mais antigas. No ano seguinte, em 1909, inspirado da experiência paulistana, que não foi, aí fizeram, o Automóvel Clube do Brasil promove a sua primeira corrida mais estruturada, o Circuito de São Gonçalo. É isso aí. É, aqui acho que fizeram uma meia bocaça, e depois foram pra São Gonçalo. Aqui fizeram a coisa de paulista, vamos socar o pau aí, galera. Tá vendo? Vamos tirar um racha. São Gonçalo tem a sua relevância no Brasil, boy. Tem a sua relevância. E você mora lá. Eu morei lá. Dando continuidade a esta relevância carioca. Beijo aos meus conterrâneos gonsalenses. Eu concluí de falar isso. Voltando ao Motorhome, que me interessa. Ele pegou, pegou na veia ali. Só pra eu entender, você usa teu Motorhome direto? Uso direto. Uso direto. E como é que faz? Porque assim, eu acho que assim, sabe o que acontece? Tem muita gente querendo exercer a parada. Fazer. Mas não sabe como. Esse é o problema. Você tem as fábricas, a maioria delas são todos no sul. Sim. E eles têm, no Brasil, quem mais tem essa cultura do Motorhome é o sul. E eles têm as fábricas lá. O que você... Qual é a minha utilidade do Motorhome? É ir pras corridas. Eu engato meu carro de corrida, vou e fico dentro do autódromo, né? Ah, você faz isso? É, aí eu fico seguro, eu tô dentro do autódromo.